Entramos! O Val da Roi! Êêê! Uhul! Uhul! Olá, amores! Olha, chegamos aqui ao Val Paraíso! E olha, vamos entrar aqui! Estamos subindo! Ai, aqui é muito escuro! E aqui, vocês vão ver como que é lindo! Quero pra tirar uma foto aqui! Aí, aqui tem esses caminhos! Bora andar! Ai, amo natureza, sério! Val Paraíso! Agora que estamos entrando, na verdade! E aí, gente, que legal! Daqui é só a entrada mesmo! Só tem área verde! Que legal! Olha! Que legal! Olha! Olha o filho dele! E aí, pessoal! Que legal! Que legal! Que legal! Isso aqui é a novidade do Val Paraíso! Maravilha! Maravilha! Ai, eu vou deixar a minha sandália aqui! Maravilha! 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 Maravilha, gente! beijões aí eu quero pegar isso aqui tá vendo essa corda aqui? eu quero pagar pra me descer eu acho maravilha, né? peraí, gente peraí que é maçã pra filmar pra vocês eu quero descer nisso aqui, olha bora ver como é que faz ei, como é que faz pra andar aqui? como é que faz pra andar nisso aqui? agora, gente estou salva a vida cadê o Jorge? cadê o Jorge? peraí como é o Jorge? é fundo pode dar uma hordada aqui de cima? pode dar uma hordada aqui de cima? pode dar uma hordada só descer naquele alívio tomara que eu tenha memória pra filmar pra vocês aí o que acontece? eu vou esperar que a onda que eu filmei a onda pra vocês mas não participei e agora eu vou participar tá? por enquanto aproveitando pra nadar aqui do jeito que eu gosto é isso aí gente eu não sei se eles estão me vendo mas eu achei o oito a vermelho desliguei o celular pra colocar a bateria minha filha foi ver os outros brinquedos agora eu quero realmente descer o brinquedo ali tá? olha que lindo, né? o que eu achei ali, gente? olha que aqui é a primeira vez que eu venho o tanto de carregador de celular aí pronto meus vídeos vão bombar tá? não tem mais de tempo agora agora que a onda vai começar, gente a onda vai começar a onda vai começar o que é isso? o que é isso? o que é isso? não sei se eles estão conseguindo ver Vamos lá, vamos lá. Aí gente, que coisa linda Gratidão a Deus Por esse momento aqui Eu já banhei a vontade E agora Vou fazer esse dia Muito grato a Deus Esse dia é maravilhoso Eita, que coisa linda Gratidão a Deus Capacinho, sandalinha Você gostou demais da gente Maravilhoso Chegamos aqui Rango Aqui é como é o nome disso que ela falou Esqueci Esqueci o nome disso Panta, sucrita, jesu Pão, pizza O nome disso Risório de carne moída Risório de carne moída Esse bem aqui E três colchones Três colchas E um reflito a cada Exatamente R$57,90 E é isso Vai para isso Olha aí gente Que coisa linda Eita Tá Gente A gente foi Comprou as nossas pulseirinhas Dali R$15,00 Para descer E aí A gente vai Esperar o horário Tá Foi uma hora Porque tem muita gente lá Para descer Tarde Gente E aí A gente esperou muito Para ir lá Andar no brinquedo Mas Para tudo certo O bom Já está agendado Se eu esperasse Para ir mais tarde Eu não iria Eu não iria Acho que conseguir Porque tem muita gente Me esperando Né A gente vai almoçar aqui E aí Acompanhar Meu Deus Socorro Opa Pessoal Eu já Banhei demais Que prontos Para descer Aqui o negócio Agora Agora Estamos aqui Subindo Agora com esse peso Aqui Meu Deus Aqui Vão para isso Tá aqui de cima Ai gente Já estou com medo Daqui é muito alto Eu já estou confiando Que é uma ótima câmera Neve Atenção que eu cheguei O valor da próxima descida É quadro Número 4 Pode Pode ir para mão livre Também Porque a senhora está preta Pelo equipamento Pode sentar Pode sentar E a perna para frente Não vai Já Já Não É Um dia maravilhoso Vamos encerrar o vídeo Eu tenho um vídeo do Valparaíso aqui De todas as outras partes Essa parte aqui É a única parte que eu ainda não tinha vindo Que era Descer o brinquedo A tirolesa E banhar nessa piscina Como vocês estão vendo Está no final aqui De tudo Foi todo mundo embora A gente foi os últimos da tirolesa Então por isso que nós ainda estamos aqui Porque a tirolesa desce aqui embaixo E aí Vou encerrar o vídeo Certo Aqui ainda é muito grande Eu não mostrei Tudo aqui nesse vídeo Então como a minha bateria está acabando Eu tinha programado De Na hora que eu saísse aqui Eu filmar, por quê? Porque o pessoal já foi embora e tudo Mas o que acontece Bateria acabando do celular Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Curta, compartilha Se inscreva no canal Beijão E tchau, tchau Tchau